A Justiça decretou o bloqueio de R$ 282 milhões do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Robson Marinho, e das empresas Alston e Segelec. Eles são acusados de participar de um esquema de corrupção em contratos do metrô e da companhia de trens do Estado de São Paulo. Segundo o Ministério Público, o esquema funcionou entre os anos de 1998 e 2002 em governos do PSDB. A Alston afirmou que não foi notificada ainda. A Segelec foi procurada, mas não respondeu.